Um casal se une a um serial killer pra criar um podcast de true crime Nessa série chamada Baseada Numa História Real Que acabou de chegar lá no Google Play E gente, eu ri tanto dessa bagaceira Que ao mesmo tempo tem suspense e comédia E também consegue trazer ali uma crítica muito foda Dentro de tudo que eles querem apresentar pra gente Então é a mistura perfeita São oito episódios maravilhosos que vocês precisam assistir E no vídeo de hoje eu quero recomendá-la pra vocês Eu tenho só elogios pra fazer dessa série Então vou falar sobre ela ser spoiler no começo Pra vocês assistirem se vocês ainda não assistiram Da metade pro final eu quero falar com spoilers Debater sobre o desfecho Tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje Mas antes eu já peço pra vocês deixarem o like que é muito importante Se inscreverem aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filmes E me contarem lá nos comentários se vocês pretendem assistir a série Ou se vocês já assistiram o que vocês acharam dela Quero muito saber o que vocês têm a dizer De os anos pra cá o True Crime tem se tornado um entretenimento pras pessoas Essas pessoas gostam de saber os detalhes mais sórdidos e perturbadores Da morte de outra pessoa Que foi ali provavelmente atacada por um serial killer E não está mais entre nós E esse é um entretenimento preocupante né Vamos ser sinceros Mas muitos podcasters reúnem pistas Reúnem ali informações Reúnem tudo pra fazer um formato de áudio legal Pro espectador que vai ouvir Então é trabalhoso fazer um podcast E acabou que todo esse trabalho Gerou aí um grande público Que vem tomando aí ao longo dos anos Um grande nicho aí dentro do formato de entretenimento Tanto que Only Murders Debuting É baseado basicamente numa premissa parecida Onde um trio ali meio que faz um podcast sobre assassinato E a série é tão bem sucedida que já está indo pra quarta temporada Eu pelo menos adoro Mas acaba que Only Murders é uma série leve né Não é uma série pesada Não tem mortes explícitas Nada disso A série até é um pouco mais branda Aí a gente chega em baseado numa história real E a gente percebe que aqui Tem nada de brando Não tem nada de leve Eles vão ao limite Mas também saem no pé no chão Pra não sair da zona habitual aí Desse formato que é de série de 30 minutos Porém na minha visão Baseado numa história real Nivela a comédia com terror Com suspense E ela cria uma trama concisa Que vai te deixar preso E magnetizado Por tudo que você está vendo Você vai querer devorar Tem cada cena deliciosa de morte Pra você ver aqui Mas assim A sátira também está presente E a história flerta muito Com a vibe de sitcom Então isso faz com que a comédia Acabe meio que Ficando palha-palha Com as cenas ali Um pouco mais tensas E tudo isso cria Uma série maravilhosa de ser assistida A Kylie Coco Que estava recentemente Em The Flight Attendant Está aqui nessa série Interpretando a protagonista E pra mim As duas são basicamente A mesma personagem Que ela interpretou Em Flight Attendant E o que ela está interpretando Nessa nova série Sem zoação Elas são idênticas As personagens E também Até o formato das duas séries A montagem A trilha sonora É muito parecida Não é coincidência Realmente Eu acho que a Kylie Viu o que deu certo Em Flight Attendant Pegou o que deu certo E trouxe pra essa série Que impossível As coisas realmente São muito parecidas Mas eu não falo isso No sentido ruim Eu estou realmente falando Que o que deu certo Naquela série Que eu pelo menos adorava Eles trouxeram pra cá E melhoraram E a Kylie está até Um pouco melhor Na performance Nessa série Na trama Ela interpreta a Eva Uma grávida Que está entediada Com a sua atual vida Ela trabalha como corretora E só em transar ali Com carinha Que ela está ajudando A escolher uma casa E a melhor parte Dos dias dela Que são monótonos É quando ela e as amigas Se reúnem Pra conversar Sobre o podcast De true crime Que elas são viciadas Sobre o serial killer O estripador de Wetside Que está matando várias mulheres E elas super fuxicam Sobre esse podcast Como se fosse uma coisa Super normal Pra tomar um café da tarde E conversar Então é esquisito Mas tudo bem Eu entendo Eu amo o true crime também Então entendo A energia que elas passam Enquanto isso O marido dela O Nathan Não é fã Dessas coisas de assassinato Mas ele também Está satisfeito Com a sua atual vida Principalmente porque Ele é meio amargurado De não ter a carreira Que ele queria E ele também foi rebaixado No seu atual trabalho Num clube de tênis E isso deixou ele Ainda mais puto Do que ele já estava Porém a vida desses dois Acaba mudando completamente Quando eles descobrem Que o Matt O encanador É o estripador de Westview O serial killer Que está todo mundo comentando E em vez deles fazerem Uma coisa normal Que é ligar pra polícia Denunciar Eles na verdade Colocam ali o Matt Pra se tornar parceiro deles E os três gravarem Um podcast juntos Onde o Matt contaria Os detalhes das mortes Que ele causou E isso engajaria O tal podcast Ajudaria esse casal A ganhar o dinheiro Que eles precisavam Porque eles estavam sem grana Isso também Traia agitação Pra eles dois Porque a vida deles Estava tão rotineira Que eles queriam Algo mais intenso E eles realmente receberam isso Só que eles fariam Tudo isso em segredo Ninguém poderia saber Que eles conheciam o Matt Que o Matt era o serial killer Então era tudo meio anônimo Daí a partir desse ponto Que o podcast se inicia A gente se pergunta Será que eles vão conseguir Guardar esse segredo? Será que o próprio Matt Vai ser capturado pela polícia? Será que esses dois Vão entregar o Matt Em algum ponto? Até mesmo a gente se pergunta Se o Matt vai parar De matar as mulheres Porque a partir do momento Que ele começa o podcast O casal meio que joga Na cara dele assim Não vai matar mais ninguém A partir de agora E ele fala Tá bom Mas será que ele vai cumprir? E a melhor parte de tudo isso É ver a empolgação do Matt Pra gravar o podcast Eu não esperava por isso Mas vocês vão rir tanto A empolgação dele Pra tornar esse podcast Uma franquia Pra tornar o podcast Algo bem sucedido Ele até fala Ai cada temporada do podcast Tem que ser um serial killer Diferente A gente pode fazer Uma versão Miami Uma coisa meio diferente Na próxima Ele vai até correr atrás De tornar o nome do estripador Mais chamativo Vai fazer coisas ali Pra realmente Sempre deixar o nome do estripador Em alta Para o podcast E conseguir audiência Gente As coisas vão assim Pra um nível Que você não espera Aqui nessa série E tudo isso Que a gente vai ver E muito mais Que é colocado aos poucos Traz uma sátira Muito pontual Sobre a nossa realidade Onde a gente vive Sobre a nossa realidade Onde a gente vive Meio que obcecado Por assassinos em série Os reais e os fictícios Mas a gente é obcecado A gente às vezes nem percebe Que a gente é tão obcecado Mas a gente é E isso serve muito Como escapismo Pra nossa vida É algo distorcido Que tira a gente Daquela realidade monótona E rotineira Que a gente vive Então a série Traz muito isso Sabe Só que é bizarro Ver a sede das pessoas Pra consumir esse conteúdo Sobre um crime violento Sem se questionar Ou se preocupar Com as pessoas Que foram afetadas E até mortas Por conta desses crimes A série abraça muito Toda essa crítica E satiriza isso Com um tom um pouco alegre Mas ao mesmo tempo Sem perder A energia sombria Que esfrega basicamente Na nossa cara bizarrice Que é o mundo do true crime Eles até zoam isso No episódio da crime com Sim Tem uma comic com Basicamente de crime E a gente vê aí O quanto algumas pessoas Estão dispostas aí Pra conseguir dinheiro e fama Em cima de casos aí De assassinatos Eu rachei de rir Com esse episódio Em vários momentos Mas principalmente Com as podcasters Do Sisters in Crime Que são ali O podcast famoso De true crime Que a própria Eva gosta E gente Elas cantam Pra uma das vítimas Do estrupador Elas cantam Gente É ilávio Essa cena foi ouro E depois vou falar Um pouco mais De todo esse episódio Lá na parte Com spoilers Mas eu amei Essa cena A série foi criada Pelo Craig Rosenberg E o mesmo responsável Por The Boys Então isso explica muito Porque algumas cenas aqui São brutais Sangrentas Outras são mais sensuais Sem pegação E algo a mais Então esse cara Tem o DNA próprio Que ele sempre coloca Nas suas séries E graças até A um artifício Que ele usa bastante Aqui nessa série A gente tem cenas Com fantasias vívidas Que eu não vou desenrolar Muito aqui Mas quase todas Essas cenas Me deixaram realmente Bem surpreso Porque acaba que a história Mostra muito da podridão moral No subconsciente dos personagens Então a gente vê a cena acontecendo A gente fica chocado E depois a gente para e pensa Putz Esse personagem Tem um probleminha Ou um problemão É muito engraçado Porque os personagens São moralmente certinhos Por fora Mas o cérebro deles É depravado por dentro Então assim É engraçado E o Chris Messina A Kelly Coco E o Tom Bateman Formam o trio perfeito Que nos mantém colados Na série Assim como a Priscila Quintana E a Helena Liberato Também mereciam Até mais espaço de tela Já que as personagens delas Eram interessantes E podiam crescer muito Na trama Até espero que a Liana Retorne para uma segunda temporada Para entregar mais Da personagem Mas Todo o elenco da série É brilhante Em tudo que se propõe Então Para mim funcionou No geral Baseado numa história real É uma série rápida Episódios de 30 minutos É uma série dinâmica É uma série gostosa De ser assistida Eu pelo menos assisti Numa tacada só Vale muito seu play Lá no Globoplay E o melhor de tudo É que ela já foi renovada Para a segunda temporada Então você não vai ter perigo De olhar aquele final E ficar tipo E depois não ter resposta Não Vai ter resposta Então Fica tranquilo E a partir de agora Vamos falar com spoilers Então fica aí Para a gente conversar um pouco mais Se acha que até esse ponto do vídeo Coloca uma lupinha Nos comentários Deixa o like Que é muito importante Se inscreve aqui Para mais conteúdos De série de filmes E me conta lá embaixo Se você pretende assistir a série Então tá Primeira temporada de baseada Numa história real Terminou ali Com um momento chocante E terminou também A série desenrolada Numa segunda temporada Mas antes de falar do final Eu quero voltar um pouquinho Para conversar sobre Os pontos mais legais Dessa temporada Vamos falar do primeiro episódio Hoje a gente vê a morte da Khloe Interpretada pelo Natalie Deer De Stranger Things A querida foi assassinada Pelo exturpador de Westville Que mais tarde a gente descobre Que era o Matt O encanador do casal Evinei Que logo descobrem também O segredo dele né E forçam ele a gravar um podcast Junto com eles Para todos conseguirem E ganhar uma graninha Mas o mais hilário de tudo isso É o Matt aceitando Super de boa Tipo ele é um serial killer É Mas ele aceitou gravar um podcast Tudo para ganhar notoriedade também Porque ele estava Com o olho brilhando Para ganhar notoriedade Com o nome dele lá Do Estripador E ele fica tão animado Com esse tal podcast Que ele mesmo reedita Depois da Ava ter editado Junto com o Nathan E ele não gostou muito Da edição dos dois Ele reeditou de uma maneira Que ele gostava mais E a própria Nathan Gostou da edição dele Ai gente Essa série me faz rir em todo momento Ele falando que queria Tornar o podcast uma franquia Eu não estava me aguentando Tanto que nos últimos episódios Da temporada Ele realmente pôs isso em prática Ele estava indo atrás De outra pessoa Para ser o tema Do próximo podcast E eu pensei Mano, eu jurava que você ia esquecer disso Mas realmente você foi atrás E outro ponto engraçado da série Foi o enredo da Crime Con Que pra mim Foi um dos melhores enredos Da temporada Primeiro nessa Crime Con A gente teve a Claire Hold Aparecendo E sendo uma produtora Que ia fazer uma série Do Estripador E ela conheceu O próprio Estripador na frente dela Mal sabia ela Que ele era realmente Um assassino ali E o melhor de tudo isso É que a cena me enganou direitinho Foi uma das cenas Que mais me enganou na temporada Porque eu fiquei Eu jurava que o Matt Ia matar ela Naquela cena do quarto E ele realmente matou Brutalmente E ela jogada ali no chão Sangrando Eu fiquei abismado Porque eu pensei Ele não falou que não ia parar de matar? O que tá acontecendo? Daí ele desce pra balada E ele tava sem sangue na roupa Aí eu já falei Meu Deus Não errou de continuidade Mas na verdade Fazia sentido Que ele tava sem sangue Ele chegou na balada Beijou a Eva Depois de beijar a Eva Pegou ali o Nathan E deu um beijo Mó carnal no Nathan, né? E eu fiquei pensando Complicado isso Porque a gente sabe Que tá na cabeça dele Tudo isso Será que ele tem atração Pelo Nathan? Fiquei curioso Daí do nada Toda essa balada Virou um surubão Essa festa aí E aí eu comecei a desacreditar De que tudo isso era falso Porque o Matt começou a matar Todo mundo na festa Desenfreadamente E assim A cena foi ótima Eu gostei de uma morte Atrás da outra Foi uma coisa tipo Bem coreografada Uma sequência sangrenta Que teve pegação Tudo de bom na sequência Mas nada tava me passando Nesse momento Mas nada nesse momento Tava me passando Que era real Porque foi nesse ponto Que eu olhei e falei Não, não pode ser real E realmente era um pensamento dele Mas a cena que ele matou A produtora Eu fiquei Nossa, não é real A cena que ele beijoneita E a Eva também Pensei que era real Mas quando ele começou a matar Eu falei Não é real Mas a cena em si Foi muito legal Se vocês forem enganados Também comentem aí embaixo Que eu quero muito saber E a série não só fez a gente De palhaço nessa cena Como em outras Então ainda tinha mais momentos Pra gente conversar aqui Sobre ela ter feito a gente De palhaço E olha Sabe um dos motivos Que me fez acreditar Que a cena era real Da morte da Personagem da Claire Holt Porque um pouco antes A gente conheceu a Dahlia Que era ali A sobrevivente Do estripador Mas na verdade O próprio Matt Tinha falado Que ele nunca tinha atacado ela E que ela tava ganhando Fama e dinheiro Em cima do nome dele Então ele tava puto né E eu achei muito podre Isso da parte dela Porque ela foi capaz De escrever um livro Sobre algo que ela não viveu E tipo Ela era mais doente Do que o próprio estripador E eu gostei Que nesse ponto A série mostra O quão problemática As pessoas são E como elas exploram Esse mercado de true crime Até a última gota Então a Dahlia Foi uma personagem importante Pra trazer essa perspectiva E o Matt ficou assim Pistola com ela Sujeando o nome dele né Por ter deixado Uma pessoa viva Então Ele foi confrontar ela E assustou ela Tanto que ela se matou Pelo menos foi o que ele disse Pra gente né Daí se a gente vai acreditar Nisso De outros trezentos Eu sei que a cena em si Foi ótima Ela se jogando lá Do prédio alto Ela empalada Num guarda-sol Gente foi perfeito Sangrento E o estripador também Pegou a responsabilidade Por essa morte Pra engajar o nome dele Então mesmo que ele diga Que não foi ele Pra Ava e pro Leighton Ele pegou a responsabilidade Pro estripador Então é isso No final das contas Acabou sendo Uma morte ligada ao estripador Mas será que foi ele? Fica essa dúvida Mas essa cena em si Acabou até me fazendo Acreditar na morte Da personagem da Claire Hood Um pouco depois Então eu fiquei Será que é verdade? Será que não? E por falar em morte Eu tava apostando Comigo mesmo Que a personagem da Lena Liberata a Tori Que é a irmã da Eva E ia de arrasta Ia morrer Porque em Pânico 6 Ela vai de arrasta Tão cedo Que eu fiquei Olha Ela vai morrer em algum ponto Ela vai Eu tava esperando Toda hora que ela apareceu Eu falava É o momento dela morrer É o momento dela morrer E ela não morria Tanto que no final de temporada Quando o Matt apareceu Atrás dela Eu tava torcendo Pra ele matar ela E assim Eu gosto muito da Lena Liberata Mas eu queria tá certo Sabe? Só que eu tava muito errada Porque ela sobreviveu E além de sobreviver O Matt virou o paguete dela Ela tava dormindo Com o serial killer Que a própria irmã Colocou dentro de casa No caso da Eva Aí eu fiquei Ah, isso vai gerar Um caso de família Na próxima temporada Não vou perder isso Eu quero muito ver Isso acontecendo Mas voltando a falar Da Crime Call Nessa feira nós conhecemos A Sisters in Crime Que tem um podcast Dito crime super popular E as duas são bem hilárias E durante uma das palestras A Eva deixa seu celular Cair ali O pré-pago E a amiga dela A Ruby pega seu celular Que mais tarde descobre Que o Matt É o serial killer Estripador Que tontos estão procurando E no final de temporada O Matt acabou assassinando a Ruby Quando ela descobriu O acordo deles três E ela ia entregar todos Pra polícia Daí o Matt teve Que matar a Ruby Pra proteger o podcast E também consecutivamente A Eva e o Nathan Ah, e ainda no final de temporada A gente também teve a morte Do ex-cachorro do Nathan O McEnroe Que foi morto Pelo marido da Ruby O Simon Naquele surto psicótico Que ele teve Onde ele deu dinheiro Pro instrutor de pilates Da Ruby ir embora Abrir a própria academia Abandonar ela E ele sabia, né Que a Ruby traia ele Na frente dele Ela até levou ele Pra jantar Na casa dos dois Então eu achei bem Bizarro isso E o Simon Tava surtando aos poucos Mas na minha visão A gota d'água pra ele Foi quando o McEnroe Escolheu Nem tem vez de escolher ele Ele ficou mais puto Do que ele deveria E ele acabou descontando Todo mundo na cena do jantar E por falar no McEnroe Vocês notaram Que esse cachorro Parecia meio psicopata Na cena que ele alucinou Com o Simon pegando fogo Eu fiquei tipo Gente do céu O que que tá acontecendo Com esse cachorro Olha o olhar O olhar maldoso dele Ele teve uma fantasia Na verdade a série Adora dar fantasias, né Essas cenas aí Meio que ilusórias Pros personagens Mas eu não esperava Que um cachorro Tivesse uma também Mas eu adorei Eu fiquei chocado Surpreso Como eu disse Essa série sempre me surpreendia E eu aposto Que esse tipo de cena Pode incomodar algumas pessoas Mas pra mim Funcionaram muito bem Mas voltando a falar Da morte da Ruby A Ava e o Nathan Foram forçados pelo Matt A se livrarem do corpo dela E eles decidiram Desovar esse tal corpo Naquele buraco Da quadra de tênis E nessa cena A gente teve a última cena De fantasia da temporada Com a Ruby voltando dos mortos E assim Eu fiquei novamente chocado Porque ela levantou Pegou o dardo Enfiou no pênis do Nathan Jogou ele dentro do buraco Depois bateu na cabeça da Ava Com aquela pá Jogou ela dentro do buraco E eu fiquei pensando Meu Deus Até a Ruby venceu nesse final Ela tá viva Ela tá bem Esse vai ser um bom começo Pra próxima temporada E do nada Essa querida tava morta Era na verdade Só mais uma fantasia E eu fiquei Eu fui enganado de novo Como pode Eu me senti o trouxa Nessa série Sei lá Umas dez vezes E a temporada então Termina com o Simon Sendo a pedra Do sapato da Ava E do Nathan E ele aparece Bem na hora Que os dois Tão limpando O sangue da Ruby Do chão E isso prova Que provavelmente Na próxima temporada Ele vai ser aí O problema Que esses dois Vão ter que enfrentar No caso Esses três né O Matt Provavelmente Vai querer matar ele Em algum ponto Mas ele prometeu Não matar mais ninguém Mas acho que a própria Nathan e o Ava Vão revogar esse acordo E vão deixar ele matar E o Simon Porque ele tem cara Que vai se intrometer Na vida deles Vai começar a perguntar Sobre a Ruby Vai tentar mandar Um investigador particular Já tô vendo Que na próxima temporada Vai rolar caos A próxima temporada Também pode desenrolar Como esses três Vão recuperar A popularidade Do podcast deles E se esse rolê Do plano de assinatura Que eles comentaram No final Com assinamentos mensais Do podcast Vai funcionar Eu acho que não vai funcionar Tanto Eles vão ter que correr Atrás de outra forma De ganhar dinheiro A gente também vai ter O Matt fazendo O spin-off Do podcast dele Focado em trabalho De serial killer marginalizados Que na verdade Foi aquele trabalho Que ele quis colocar Em prática Durante o começo da temporada E ele realmente Pôs no final de temporada E só pra concluir Eu adorei tudo Envolvendo essa série Tudo mesmo Eu até queria comentar Mais coisas Mas eu já tô sem voz O vídeo vai ficar muito longo Eu até anotei outras coisas Pra mencionar Como por exemplo A trilha sonora Que é ótima As referências A cultura pop Aqui também são perfeitas A cena que eles falam Que a Jessica Alba Acabou com o podcast deles Com um tweet E também eles mencionam Que ela era de Pequenos espiões Gente Eu rachei de rir É tipo tão besta O diálogo da série Mas é tão bem feito Na verdade Os diálogos aqui São impecáveis A pessoa que escreveu Eu conhecia muito De cultura pop Me conta aí Se vocês gostaram Tanto do conteúdo Baseado numa história real Me segue aqui Para mais conteúdo De série de filmes Clica no like E se achou até esse ponto Coloca uma mulherzinha Nos comentários Para representar A Ruby Que foi de bala Gente Eu fico por aqui Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau